Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje galera eu tenho um comunicado bem rápido pra vocês Que é o novo evento que chegou aí na Indonésia e tá muito massa Vai tá aparecendo a imagem pra vocês onde você pode escolher uma dessas três skins E um dos personagens do jogo qualquer, incluindo Hayato, Amoku Então tá muito massa esse evento que chegou lá hoje E aí você pode tá escolhendo uma dessas três skins, ou essa skin épica Que é essa skin aí meio... que é tipo um tutu Ou essas outras duas skins Você simplesmente escolhe, não precisa recarregar nada, só escolhe e pega a sua skin gratuitamente Então chegou esse evento lá e eu espero muito que ele venha chegar aqui pro Brasil E não sei se ele vai vir, mas já chegou lá e tem uma chance de vir aqui pro Brasil Espero muito que venha Provavelmente não, porque a Indonésia sempre tem alguns prêmios a mais Como vocês podem ver, nossos prêmios dos coelhos são bem ruinsinhos São caixas de armas, enquanto eles tão podendo trocar por um dos personagens Então só basta ter um desses coelhinhos e você consegue trocar por qualquer personagem do jogo E é qualquer mesmo, como vocês podem ver aí na imagem Você pode tá pegando qualquer um E tem mais, não são só esses, vai tá aparecendo outra imagem pra vocês aí também Você só junta um desses coelhinhos e aí você troca por um dos personagens E esse evento já chegou lá e eu espero muito que chegue aqui também Mas era só essa novidade que eu queria mostrar pra vocês Em primeira mão, tá muito massa E se vir aqui pro Brasil, vocês viram aqui Então tem a Caroline, tem todo mundo, a Moku E até o Hayato, que é o novo personagem que lançou Você simplesmente escolhe, troca por um coelhinho E aí você faz o requerimento do seu personagem E equipa ele e usa de boa, gratuitamente A Indonésia sempre chega as coisas primeiro E sempre tem um negócio com mais qualidade, uns eventos mais complexos Infelizmente no Brasil sempre fica em desvantagem nesse quesito Mas eu espero muito que venha Comenta aí se você acha que vai vir aqui pro Brasil Mas já chegou lá e é um evento oficial Então essa foi a novidade Era uma novidade rapidinha só pra manter vocês informados sobre isso E se chegar, vai ser muito bom aqui pro Brasil